What's good NoFap community? This is your boy cousin here for more video NoFap Tive tentação, então sem flexões Let's go! 40 E assim vou perder a vontade de cair como estou focado nas flexões Bora! 60 Assim não há como a pessoa continuar com a vontade Porque o foco está todo nas flexões Uma pessoa vai ficar cansada E depois daí quando a gente chegar às 100 Já nem vai pensar em cair Só vai pensar em descansar 70 Como a mente está focada nas flexões Nós desviamos o cérebro Da pornografia e a masturbação Ou seja da tentação E focamos nas flexões 80 E assim Tornamos mais fortes Esteticamente mais bem parecidos E aguentamos dia após dia sem quedas 90 Para além de ser benéfico para vocês Se vocês se tornassem mais fortes Se vocês se tornassem mais fortes Fisicamente e mentalmente Porque todos os dias será uma batalha Se vocês todos os dias tiverem que fazer 100 flexões Imaginem quantas flexões vocês farão no mês Imaginem quantas flexões vocês farão no mês Mas hoje Mas hoje vamos falar dos 4 modos no FAB Ou seja PMOS Existem 4 modos no FAB Ou seja PMOS Ou PMOS Em inglês Ok? As abreviaturas dão tanto para português como para inglês O P serve para pornografia Ou pornografia Normalmente quem faz o P Quer dizer que está a fazer o free mode Ou seja No free mode é quando nós fazemos o no FAB Apenas sem a pornografia Ou seja P Pornografia Pornografia Então fazemos o no FAB Sem a pornografia Mas continuamos na masturbação Ou já não com tanta frequência Como costumávamos ter Fazer a masturbação Para isso é que é o P Depois temos o P E o M PM Quer dizer Pornografia e masturbação Ou seja Como fazemos a jornada no FAB Vamos fazer a jornada sem pornografia E masturbação SPM chama-se Easy Mode Que é o modo que eu estou a fazer Sem pornografia Sem masturbação Ou Edging Edging é masturbação Sem pornografia e masturbação Que é o modo que eu estou a fazer No Easy Mode No Easy Mode Para quem está a começar a jornada no FAB Aconselho a começar pelo Easy Mode Se tiver a opção de começar no Easy Mode Ou seja Se tiver uma passeira sexual Aconselho a começar no Easy Mode E a fazerem só o P e o M Ok? Porque Não é fácil E nos primeiros 21 dias Serão os dias Que posso dizer Que serão os dias mais complicados Da fase Do reboot Da jornada no FAB E então Vocês podem começar os primeiros 21 dias com PM Ou seja Easy Mode E depois A partir dos 21 dias Quando vocês tiveram mais controle mental Aí passarem para o Hard Mode Se assim O entenderem Ok? Essa foi a Modo número 2 Modo número 3 É o PMO Não há pornografia Não há masturbação E não há orgasmo Este Chama-se Hard Mode É quando Uma pessoa vai do zero Normalmente aos 90 No Hard Mode Ok? No Hard Mode Não há pornografia Masturbação Ou Orgasmo O que quer dizer No Sex Ou seja Nesse No Hard Mode Não há mesmo nada É ficar limpo E limpo Assim será Aí acontece muito A retenção Seminal Que é bastante benéfica Para nós Depois Mais tarde Se quiserem saber O que é que é retenção seminal Vou postar um vídeo em português Porque Não sei se já viram Mas no meu canal tem um vídeo Em inglês A falar do que é que é retenção seminal Depois Temos O modo número 4 Que muita gente conhece Que é o Monk Mode Que é Não pornografia Não masturbação Não orgasmos E não social media Ou seja Não há redes sociais É tudo que faz o Hard Mode Menos e mais As redes sociais Porque As redes sociais têm muitos gatilhos E isso faz com que Os nossos Neurotransmissores Ainda Vão apanhar as memórias Antigas E também faz-nos Fantasiar com Muta Com aqueles filmes Que a gente viu De tantos anos De vício Por isso que muita gente faz Monk Mode Mas esse Monk Mode É muito extremo Eu do momento Social Media Estou Como eu estou a fazer Easy Mode Estou a fazer Easy Mode Sem As redes sociais Ou seja Estou a fazer P.M.S. Não estou a fazer o O Porque Tenho a parecer Tenho a parecer Se não faria P.M.O.S. Do momento estou a fazer o P.M.O.S. Agora Aí está a explicação dos 4 Modos NoFab A questão é essa A questão é Qual é que é O melhor Modo para vocês Vocês têm que Perguntar a vocês mesmos Qual é o Modo que vocês acham Que é compatível com vocês Ou seja Se vocês tiverem a parecer sexual Não aconselho a fazer o Hard Mode Ou o Monk Mode Se vocês tiverem a parecer sexual Eu faria o Easy Mode Que é o que eu faço Se vocês não tiverem a parecer sexual Dependentemente do Do vosso estado E da Gravidade do vício Faria o Hard Mode Ou o Monk Mode Talvez faria o Hard Mode Por 45 dias Ou o Monk Mode Por 45 dias E depois o Hard Mode Por 90 dias E depois a partir dos 90 Passaria para o Easy Mode Continuaria sem a pornografia e a masturbação E mais continuo Passaria a ter relações sexuais Apenas Mas pronto Espero que vocês tenham percebido Os 4 Modos NoFap Se vocês tiveram alguma questão sobre esses Modos NoFap Basta perguntarem Deixem um comentário Que vou responder assim que puder Por isso já sabem Fiquem limpos Fiquem firmes E lembrem-se NoFap Tchau Tchau